Fala galera, eu sou o Vitor Avelar, professor da academia lá na dança e eu fui desafiado pela professora Cissa Nogueira a dançar samba de gafieira num ônibus. Será que eu topo esse desafio ou não? É claro que eu vou topar e eu vou dançar samba e não somente isso, ainda vou fazer um movimento de funk naquele ônibus, na cara dela. E gente, pra dançar esse samba lá, eu convidei nada mais, nada menos que a gigante do samba brasiliense, Carolina Andrade. Bom, bá! Vale da Copa do Mundo, vale da Copa do Bar É muito mais que o meu Copa 7, não se esqueça de falar. Vale da Copa do Mundo, vale da Copa do Bar É muito mais que o meu Copa 7, não se esqueça de falar. Vale das pretas passeiras que mete as cadeiras no cadencia daquela cerveja gelada que aara passeada inteiro pra comprar. Foi lá, mas... Vou dançar samba e não somente isso, ainda vou fazer um movimento de funk naquele ônibus, na cara dela. Vale das pretas passeiras que mete as cadeiras no cadencia daquela cerveja gelada que aava passeada inteiro pra comprar. Foi lá, mais um amigo vem chegando. Averte a minha mão, tudo legal, sensacional Por entre a madrugada, por sambando, transando Ao som do mais perfeito musical Copa 1, Copa 3, Copa 5, Copa 6, Copa 7 outra vez Copa 7 é de vocês, Copa 7 todo mês É isso aí galera, esse foi o desafio lá na dança Foi moleza, simples, fácil e seguro, né Carol? Muito fácil Pois é, e pra você que ainda não se inscreveu no canal Se inscreve lá, se é lá na dança no YouTube Tá vindo muita novidade e outros desafios pra vocês Valeu, foi ótimo caralho Tá vindo muita novidade e outros desafios pra vocês